E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? Mais um brinde, hein? É, esses aplicativos me deixam louco, louco! Mais um brinde, através do aplicativo Libra! Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. É, então pessoal, mais um brinde, hein? Ah, antes de abrir aqui, né? Vou deixar aqui o trailer do jogo, hein? Bacana, meu brother! Guerra é guerra! É isso mesmo! Vamos lá? Ah, dessa vez veio pela loja? Shoptime! É isso mesmo, Shoptime, meu brother! O jogo é totalmente free, hein? Pelo aplicativo Libra! Vamos lá? Vamos ver aqui? Yeah, yeah, meu brother! Oh! Últimas palavras! Muito bacana, hein? Ah! Oh, anota aqui, ele atalhou no esquema. Shoptime, meu brother! Vamos lá? Shop, opa! Aê! Shoptime! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! É! Oh! Destiny 2, meu brother! Destiny 2! Opa! É! Page, 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 page! Page, 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 page 4! É! Guerra é guerra, meu brother! Ó! Cheiro de novo! Ó, uma brequinha, meu brother! Jogos totalmente free, hein? Esse daqui foi da Libra, mano! Da Libra! Cativo Libra! Estamos falando aqui. Ficar de braços cansados. Ah, cara, velho! Tá bom, vamos! Tá difícil hoje, tá difícil! Aí, achei! Achei um! Olá! Olá! Vamos lá! Ó! Novas lendas! Surgirão! Ó! De quem que é o jogo? Activision, meu brother! Activision! É, é! É, é! É, é! Inclui conteúdo exclusivo do... Então, Playstation! Ó! É! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Vamo lá! Ó! Vamo aqui! É! Tô de bola, hein? Você não faz ideia do que ele fez! É, mas ó, vem esse livrinho! Não vi não, entra com os cards, né? Ó, tem código aqui, hein? Beleza! Até 2022 pra... Tá resgatando esse código aqui, hein? Ó! As armas aqui, meu brother! Também tem código pra resgatar esse aqui! Código expira em 2019, esse aqui, hein? Ó! É, pra dar com a arma louca dessa aqui, meu brother! Vamo ver o que mais! Destiny 2, pacote de expansão! Inclui expansão 1 e 2! Conteiro... Continua sua aventura com... É, meu brother! As equipes aqui já, ó! Show de bola, hein? É, é isso aí, meu brother! Jogo totalmente desfria através dos aplicativos, hein? Esse aplicativo... Livra! Beleza? Você gostou do vídeo aí? Dá joinha! Compartilha e inscreva no canal, hein? É nóis, Alain! Fui! Guerra é guerra, meu brother! É nóis, Alain! 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 É nóis, Alain!